Fala aí galera, aqui é o Renan, começando o vídeo da nossa série, mais um vídeo de Survival Craft Bom, vocês estão vendo aí, tá tudo diferente, a textura tá diferente, a minha skin tá diferente E o que eu tô fazendo? Eu tô trazendo um mapa diferente, um vídeo diferente, jogando em mapas E esse mapa é um mapa de parkour, então eu vou trazer ele aqui E eu espero, vamos ver aí se eu consigo terminar ele nesse vídeo, se eu não conseguir terminar nesse vídeo Eu continuo no próximo né, então beleza, vamos começar aqui o parkour Não sei nem porque que eu consegui esse mapa aqui, beleza, vamos ler as placas ó Bem-vindo ao parkour, esse é o primeiro mapa de parkour que ele faz É, tá tá tá, não morra Você vai precisar de muita sorte, eu acho que é isso, para sobreviver Tem 12 níveis, é, 12 níveis deve ser longo hein, vamos dar uma olhada ali Acho que eu não vou conseguir terminar nesse vídeo não hein Olha lá, é, os primeiros níveis serão fáceis, daí vai dificultando com o tempo No final tem questões, tem, tem questions né, para a gente responder Ah, o nível 1 é um bloco e tal, nível 2 é dois blocos Beleza, vamos lá começar então, e aqui tá fazendo para a gente, é para a gente dormir para dormir nos spawns lá, para marcar os checkpoints, entre aspas Vamos começar aqui, esse nível é mais tranquilo Aí, esse nível é bem mais tranquilo Esse é um bloco de distância Comecei a levar um raio E tá anoitecendo ainda no mapa Beleza Último pulo, aí beleza Aqui a gente marca o spawn, o spawn point então Põe um pouco de comida, porque sempre vem comida nesses baús Beleza Esse foi o nível 1, eu acho que agora já é o nível 2 né Acho que é para ser Se não for ainda, o mapa vai ser muito grande Porque são 12 no total Beleza, então vamos lá Acordamos Aí amanheceu pelo menos Ó, gostei muito dessa textura Parece que ela deixa mais realista Ó essa, essa folha, acho que é bloco de árvore Beleza, vamos lá Para o segundo nível Acho que é o segundo nível Esqueci de ler a placa Outros animais estão brigando lá embaixo Vamos pular aqui Aí, consegui terminar Eu vou dormir aqui para garantir Vai que eu morro de besteira Então eu vou ficar dormindo para não Para não ter que, caso eu perca, eu nascer lá atrás de novo E tá chovendo de novo Esse mapa foi feito para parkour com chuga Olha lá Beleza, vamos continuar O que eu tenho que fazer aqui? Será que eu tenho que cair ali? Ué Mas eu vou morrer, não vou Vou pular Ah, tem um Eu acho aquele negócio de Caraca, tem tigre Acho que aquele negócio de A grama falsa Para fazer armadilha Vou ter que enfrentar um tigre, pelo jeito Nossa, vou ter que enfrentar um tigre Nossa, vou ter que enfrentar um tigre Ah, matei aí, beleza Porra Esquisito Ih, tem outro Caraca Ah, vou deixar ele aí Não vou matar você, cara Vou deixar você aí Próximo, não tem nada aqui Vamos subir aqui É, tem que subir aqui Aí, agora o que eu tenho que fazer? Nossa, esse parkour Nossa, esse parkour é muito chato Parkour lateral, assim, ó É complicado, hein O cara vai dando mensagem de força No No Ali embaixo, olha lá Não pare Boa sorte Bom Pra você não Desistir Vamos lá, então Nossa, difícil Dar esses pulos Nossa Vamos ver até onde que vai isso Nossa, vai longe ainda Vamos continuar Nossa, se eu cair eu vou ficar Nossa, vai demorar pra subir isso aqui Não posso errar Beleza Vamos subir Concentração E Vamos ver se tá acabando Aí, tô terminando Ufa, consegui terminar Nossa, é muito complicado Esse tipo de pulo Se você errar um Você tem que começar tudo de novo Pra você ficar lá embaixo Aí, vamos dormir aqui Pra marcar o O checkpoint, né E eu acho que eu vou acordar de noite Vai ser um problema Para Para fazer o parkour Vamos ver Se eu acorde Não, acordei de dia Tranquilo Vamos seguir Esse é o nível 3 ainda Nossa, passei por um monte De desafio É o nível 3 ainda Mas beleza Vamos continuar São 12 no total Mas é difícil Esse pulo Meio Complicado Aí, consegui O que que é isso aqui? Ah, armadura Armadura Calça Isso aqui é o que? Isso aqui é Carne assada Mas eu não vou precisar Eu já tenho pão aqui Vou dormir aqui Pra marcar o Checkpoint Não quero morrer E voltar lá atrás Como eu já disse antes Vamos lá, galera Vamos lá Até agora eu não morri Nenhuma vez Vamos lá Tô bem Tô bem E eu não sou muito bom Em parkour Não Faz um tempinho Já que eu não jogo O mapa de parkour E então O que que é isso aqui? É pra mim cair aqui? Não, né? Acho que era só uma Ó, essa escada Acho que era só pra Uma pegadinha Sei lá Ó, essa escada é traiçoeira Você tem que pular Na parte de cima da escada Se você pular Na parte de baixo O teu pulo Meio que buga Aí você Não consegue Dar o pulo Aí Beleza Consegui Ah, não vou Não vou dormir Não, na verdade Vou dormir, né? Melhor marcar o Spawpoint Porque Por Preguiça Não dormir E voltar lá atrás Ali embaixo Parece que Ali na frente Parece que eu não vi nada O que será que eu tenho que fazer? Ah, não tem Ah, tem Acerta alguma coisa lá embaixo Mas tem Mas como é que eu vou pular No fogo? Jump Ah, vambora Ih, tem água aqui Aí, beleza Vamos cair nessa água Não, tranquilo Agora é parkour na lava Aí, parkour na lava Pô, vocês estão me atrapalhando Seus lobos Beleza, vamos descer aqui Vamos ver o que tem pra cá Ih, aqui é questionário Ah, o tanque de nível que tem no parkour é 12 Eu já tinha visto A gente viu lá no começo Qual que é a próxima? Ah, será que é o jeito que se escreve setia Certo em inglês? Se for isso é o do meio Vamos chutar no meio Então Será? Ih, foi Esse mesmo Ih Que susto Eu achei que era um leão Esse bloco aqui Bloco esquisito Eu não sei dizer que bloco é esse não Ah, deve Como é luz Deve ser aquele Aquela luminária lá É aquele bloco De que vem a tocha dentro Quanto que é 6x6? Ah 36 fácil Colocou em extensa, né? Pra enganar Mas nós não caímos Vamos subir aqui Enrosquei na placa Aí vamos subir aqui Vamos ver Onde que eu vou parar agora Nossa, parkour Com os tubarões Vamos dar um pulo Retão aqui Aí Deixa eu sair rápido daqui Nossa Aí, consegui Vou fechar aqui Vamos ver o que tem agora Ué Acho que eu terminei Boa, cara Obrigado Por baixar o mapa Parkour não sei o que Esse mapa de parkour não sei o que Pra votar Pra dar voto 5 lá E ele parece que deve estar Fazendo outros mapas Acabou bem antes do que eu esperava Vocês viram que Era 12 níveis Tanto que uma hora A gente chegou lá no terceiro Eu falei Nossa, o terceiro ainda? A gente já fez tudo isso Eu acho que o cara Foi criando, criando, criando E E cansou Daí terminou por aqui mesmo Mas beleza, galera Vou ficando com o vídeo por aqui Tirar esse facão na minha mão E essa esqueminha Parece um Parece um astronauta Um Power Rangers Vou ficando com o vídeo por aqui Se você curtiu o vídeo Clica no gostei Se você quer que eu traga mais mapas Desse jeito É só deixar É só comentar aí E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo